Música O vereador Jorge da Farmácia participou do evento de comemoração de 30 anos da Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas. E foi no clima de festa junina que a APASCAMP comemorou os 30 anos da instituição. Muitas bandeirinhas, comida típica e até um bingo. O vereador Jorge da Farmácia foi ao evento e falou sobre o aniversário da entidade. A APASCAMP está de parabéns por esses 30 anos que está na nossa cidade de Campinas e desenvolvendo esse belíssimo trabalho que é justamente a inclusão. O vereador contou ainda que muita gente foi até ele falar sobre o quanto a instituição foi importante na vida delas. Eu recebi vários abraços e várias pessoas chegando aqui falando para mim, Jorge, você não queira saber como a APASCAMP mudou a minha vida. Eu frequento aqui regularmente e eu cresci, eu desenvolvi. Isso me deu as condições para que eu cada vez mais consiga sobreviver. É o caso do Gabriel, que tem problema de audição e reconhece a diferença que a instituição fez para ele. Quando eu cheguei aqui, a APASCAMP me ajudou para me escutar melhor, me ajudou também a fazer a nova amizade com bastante pessoas. Também até ensinou a falar em livros, que é muito legal. A mãe da Laís também confirmou que há 10 anos a APASCAMP ajuda bastante no caso da filha dela, que tem deficiência auditiva. Ela está de sucesso agora, está indo bem na escola, está fazendo pedagogia, fono aqui na APASCAMP. Eu tenho o maior apoio, tudo o que eu preciso, a APASCAMP me ajuda em tudo. A APASCAMP surgiu em 1986 a partir de um grupo de pais e profissionais que atuavam no campo da deficiência auditiva em Campinas. Só no último ano, atendeu mais de 8 mil pessoas de 0 a 100 anos. A gerente da instituição nos contou que o diferencial da equipe da APASCAMP é a dedicação. A gente sabe que nós estamos cuidando do bem mais precioso, que são os filhos, que são os idosos. Então é algo que engrandece a cada dia. A cada dia a gente busca cada vez mais se especializar para trazer um atendimento de qualidade. E é por essa qualidade de vida que o vereador Jorge da Farmácia destaca sempre como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Temos que fazer com que ela se sinta útil, que ela trabalhe, que ela estude, que ela namore, que elas casem, que elas tenham uma qualidade de vida excepcional. Na 37ª sessão, o vereador apresentou um requerimento de aplauso pelos 30 anos da APASCAMP, que foi aprovado na Câmara e lido na íntegra. Teve uma parada...